Os mortos em Cristo ressuscitarão, se encontrarão em as nuvens, ao Senhor Jesus. Uma boa tarde para todos, hoje domingo, feriado, estamos aqui para falar mais um pouco da Palavra de Deus. Então, lendo em Provérbios, escrito pelos sábios Salomão, capítulo 14, e o versículo 12, que nos diz assim, A caminho que é o homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Também ainda vamos ler a carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 2, e o versículo 9, que nos diz assim, Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, eu queria falar que eu, há certo tempo atrás, eu estava trilhando e andando de um caminho. Eu ia caminhando, talvez sem direção, talvez sem saber para onde aquele caminho ia me levar. E eu, caminhando, alguém me alcançou, colocou a mão no meu ombro, olhou para mim e falou assim, Amigo, para onde vai? Eu falei, eu estou seguindo este caminho. Este caminho foi o único que eu encontrei até agora. Eu não sei para onde vai, mas eu estou caminhando. Então, ele me falou assim, este caminho, ele é o final da matéria humana, ele vai elevar a um abismo. E lá nesse abismo, quando o homem sair do corpo e ficar só o espírito, Então, nesse abismo, ele se encontra alguém que participava, que morava no reino de meu pai, lá nos céus. Mas este alguém, ele não suportou o amor, a justiça, a santidade. E ele, então, ele se rebeliou contra meu pai, fez uma grande rebelião lá nos céus, no reino de meu pai. E meu pai, então, fez este abismo, aonde este alguém vai habitar um dia no lago de fogo. Então, se tu seguir por este caminho, este caminho vai levar a morte eterna. Mas, amigo, eu tenho um lugar, um caminho melhor para te apresentar. Eu falei para ele, aonde que é este caminho melhor? Qual rumo devo seguir? Então, ele falou assim para mim, com uma voz mansa e suave. Vira ao contrário de onde tu está indo. E agora, tu vai seguir este caminho. E neste caminho, eu quero andar junto contigo. É a minha palavra, a minha bíblia. Eu sou a palavra de Deus que desci na terra, se encarnei, para ensinar o homem o caminho que leva a Deus. O caminho que leva ao meu pai. Eu vou subir para o pai, mas eu vou deixar contigo alguém que vai te guiar, vai fazer você lembrar de tudo quanto eu tenho falado. Você deve cuidar muito do Espírito Santo que eu vou deixar na tua vida, porque o Espírito Santo tem ciúme. O meu pai, ele não gosta de certas coisas. E só vai entrar no reino dele, seguindo por este caminho que eu estou te apresentando, quem deixar essas coisas que meu pai aborrece. Agora, o caminho do abismo, aquele o qual você estava seguindo antes. Este caminho, o príncipe de lá, que se rebeliou contra meu pai e vai ser lançado no lago de fogo, ele adora fofoca, ódio, intriga, prostituição, bebedeira, confusão, mentira. Mas o meu pai, ele abomina todas essas coisas. Segue comigo e eu te mostrarei este caminho. O Espírito Santo de meu pai, de Deus, ele vai te guiar nas minhas palavras. Ele vai te guiar neste caminho. Tu não estarás sozinho. Ele é quem vai te levar até as nuvens. E nas nuvens, tu vai se encontrar comigo. E eu vou te apresentar a Deus. Eu vou te apresentar ao meu pai. Eu falei, mas quem és tu? Ele falou, eu sou Jesus, que morei na cruz do Calvário. Por amor da humanidade, por amor ao homem. Para resgatar o homem deste príncipe do abismo e entregar o homem nas mãos de Deus. No reino celestial, lá tu encontrará coisas que os olhos não viu, não subiu ao coração do homem. Coisas inefáveis, coisa gloriosa. Lá haverá amor, paz, gozo, justiça. Meu pai, ele tem construído uma nova cidade. Meu pai tem feito a nova Jerusalém. Essa nova Jerusalém é de pedras preciosas, de ouro, de jaspe. Tudo brilha. Lá não vai haver morte. Lá não vai haver sofrimento. Lá não vai haver lágrima nos olhos. Lá o amor vai reinar. O amor de meu pai deramado nos corações daqueles que iam de alcançar este dia e este lugar. Este lugar pertence aos vencedores. Aqueles que vencem este mundo. Aqueles que vencem o príncipe deste mundo. Que se rebeliou contra meu pai lá em cima. Foi lançado para baixo. Hoje ele habita nos lugares celestiais. Então, na potestade dos ares. Mas um dia ele vai ser lançado lá para baixo. Não foi feito para o homem este lugar. Mas o homem, ele tem o seu livre-arbítrio, a sua livre escolha. Se ele se entregar ao príncipe deste mundo. A vaidade, a corrupção, o engano. Os prazeres deste mundo. Então, ele está seguindo este príncipe. Essa estrada que está seguindo vai cair num abismo. Vai ficar preso num lago de fogo após o trono branco, o julgamento. Vai ficar preso lá para sempre. Mas este caminho, que eu, Jesus, desci do céu para anunciar para o povo. E agora o Espírito Santo de Deus está falando a todos que ouvem. Este caminho é muito melhor. O Espírito Santo, ele conduz a pessoa para lá. A pessoa deixando este mundo de vaidade, este mundo de iniquidade, toda a sensualidade e os prazeres deste mundo. Então, a pessoa é um vencedor. Está caminhando, está trilhando. E o Espírito Santo conduzirá a pessoa até nos ares. Dos ares, nos ares se encontrará com Jesus, o Cristo. E Jesus apresentará a Deus, ao Pai. Vamos cear nas bodas do Cordeiro, num lugar celestial. Lá, todos aqueles que andam na minha presença, na presença de Deus, na presença de Jesus, e são guiados pelo Espírito Santo, vão chegar neste lugar. Essas eram as palavras que eu tinha para falar neste domingo. Todos, na paz do Senhor, todos possam refletir nisto que eu falei, porque um dia tudo chegará ao fim. Então, a matéria se disfará e sobrará o Espírito. E esse Espírito, tanto pode ir para o príncipe deste mundo, para o abismo, como pode ir para Deus, no céu de luz, encontrar com o Pai. Graça e paz da parte de Deus, o nosso Senhor, que morreu na cruz do Calvário, para nos dar vida, e vida com abundância. Amém. Os mortos de Cristo resucitarão, se encontrarão em as nubes ao Senhor Jesus. Cante comigo. Lá, lá, lá.